A gente viu aí que os senadores discutem o tema neste momento. Mais cedo, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi à Câmara dos Deputados explicar o decreto. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou sobre o decreto que flexibiliza o porte de armas no país, assinado em maio pelo presidente Jair Bolsonaro e que está em análise no Congresso Nacional. Segundo o ministro, a medida é importante para garantir o direito individual e o livre-arbítrio. Hoje, ninguém, nenhum governo pode tirar o direito do cidadão de proteger a sua vida e da sua família. Este é o ponto fundamental do decreto do presidente Bolsonaro. O decreto altera o Estatuto do Desarmamento e, entre outros pontos, inclui novas categorias na lista de profissionais autorizados a transportar armas, como vigilantes, políticos com mandatos, advogados e moradores de áreas rurais. Também aumenta o limite de munições que o proprietário pode comprar por ano e permite atiradores, caçadores e colecionadores a transportarem armas carregadas de munição. Mais cedo, durante o lançamento do Plano Safra, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a flexibilização do porte de armas no país, principalmente para moradores do campo e fez um apelo aos parlamentares. A segurança no campo é uma coisa importantíssima e nós ampliamos por decreto o porte de arma de fogo em todo o perímetro da propriedade de vocês. Não deixem esses dois decretos morrer na Câmara ou no Senado. Vamos ao final.